Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 quem 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 Na, efe mese, o eno é short message, short message, short message, short message. Me uan, message is bia. I need to tackle, I need to address. Ewa hegi ya, in tiba, tu amasua. Se kakrama me, ne tagi a bodanfo ono. A bodanfo oni kweku bodanfo, kweku pepla a bodanfo ono ati yoke no. Mian taigi yoke no, ma man son, ma man taigi bodanfo ono, efe mese, ni yoke no, kweku pepla bodanfo ono. E ni seken, efe mese, bodanin comandu na, o ti efe mese, jemeni, miyushigi na, hon fa nidrono. Pa ma chao, mian taigi yoke akakrama me, ewa ha ha no mo site, mian taigi yoke, mian fray fru mam, Mian fray fru amon na mian taigi tagi om o mam yoke. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso Ei! Aba-dam! 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 E aí! Jehoa! Ei! Má Kulo! Jehoa, má Kulo! Jehoa! Jehoa, má Kulo! Jehoa, má Kulo! Jehoa, má Kulo! Ei! Werte, we not go see on social media, eh? Werte, we not go see on social media, doesn't exist. I said what? Werte, we not go see on social media. No, they exist for this social and the media. Werte, we not go see for this social and the media. Then, you know, they exist for this social and the media. Hm? Werte, we not go see on this social and the media. Then, you know, they exist. I won't play one abadance war. Jehoa leader, come out, come do video. They talk rubbish. I won't, I won't play this audio. Make you wanna hear, oh, make you wanna hear. Make you wanna hear this audio. This audio, where they say me, so, eh? This audio, where they say me, so. Me ade, my one corner. Ade, my one corner. Ade, my one corner. We ade, pray for my blessing, you know. Some abadance will be. Gang of abadance war. Gang of mad people will be. You won't come and try my anger. Hmm? Gang of mad people will be. Mad people will be where nobody they give them attention. Where nobody know themself. Want to come and talk. And to be bragging on. Yeah. Hey. Me, I'm sorry. You can't see me. I'm sorry. You got me. I killed nothing. I'm sorry. I'm sorry. I got me sorry. I'm sorry. I couldn't see you. I wouldn't go for my service. I can't see you. I'll see you back in the morning. Hey. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're sorry. Se você não quiser meu respeito, você não quer meu respeito. Just tell me, point blank and say, hey BJ, I don't need your respeito again. You can say, hey, I will you , you can prevent me from throwing him. You will be able toying me. Did you say that I said a girl, but that's why I'm angry. Take my hands. Take my hands. So I don't need to handle my weakness. I'll take my hands. I'll take my hands very well. I'll take my hands. se alguém possui fica com me se você não confia o meu filho se não confia o meu filho você não confia o meu filho eu não confia mas não sou a Biaza es una process leader é um Euro de Mewsinho é olha me very well just take a critical look at me é mas é uma morte é uma morte a barba damn psychiatric leader a man for a kolo menta hey do man me bode oi mama namo me uriye a menye mi o mi meti wa embe kami hey meti mi bebi embe kami o embe you know me already now so ya la poesia o pesia o someshe who nimidida now so ya o pesia o someshe uene ya mimpeno Eu fancy a simples quyeles não é uma gravaçãoなんとか, mas pode ser uma cambogia porque aquela gente ganhou algum lugar e demonstra que está acontecendo no mundo. Há Dr. F. Eu fiz um nickambio de fazer isso. Você fala, uou, anava com alta de vida em sua casa, lua tem alta de vida, em da casa. Eu entendi na vida, seus av homens falamحتão com a fτί Papis. Os homens falam é uma fyra também! Agora, A friend is saying Irene said It is coming Ya amankwa O se love you so much God bless you BJ God bless you too darling Koti Defunti How are you doing Selassie Love How are you Graham Brown How are you Graham Brown How are you How are you How are you I mean what I mean I mean I mean Audio And then I say BIA So she I mean the media But sometimes It's just funny Right Sometimes It's just funny 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 Sometimes It's just funny Let me Let me Let me play this Audio So that we'll Listen to this Audio Come on To me Cattara Mullet Dengi Mullet Dengi Jai Simu Kies No Poler Wushet In Ashtari Mushet Asafrania Kasa Aha Mushet Why Mushet Mienkwe Mwushet 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 Porque Ele diz Ele diz A cog inspirational Ela diz Ele diz A cognek Na cog swirl Ela diz Agora ela está D submissão Quintanhe Quintanhe Ele diz Claro Que diz Cene Ela Vag Faz na época com a grande comércia asenana kassassi eni bebiahendi aha omu kisi omdikoyen no dia esim aha na mimumu na mimumu muse ii ya en toko alinimimimu aha iimimimimu omdikoyenegi omdo omudia nako afina eh 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 beban ahaha because o que eu estou falando? Eu não sei. 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei. entre todas as casas, eles estão sendo confiados. Eles estão sendo instigados, eles estão se fochando. Bem aqui, entrou o armbro, eles estão scaringando vocês no internet. Eles estão dizendo que não é fechado, eles estão sofrendo. Eles estão no lubrindo. Quando eles falaram de um local, quando exigam o marxime, eles falaram, eles falaram, estão rindo eles, estão rindo eles, estão rindo. Eles estão rindo eles. e aí um 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 Amém. você possa colocar. Você vai sentir que você não conseguiu. Você pode falar, para acreditar. Você pode tocar. Você pode dizer, por favor, eu quero ser. Por favor, eu quero ser. Você pode achar que você não conseguiu. Eu estou dizendo, você é straight. Eu tenho que ser straight. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que terapatido que você não conseguiu. eu não posso falar o que não duem, mas eu não posso falar mais outra coisa? Eu não posso falar, mas é um problema, sabe? E aí nós estamos fazendo social media, tudo mais industrialização. E você pode chegar ao meu painia e eu sóالi, não sei por quê? Você pode chegar aí atrás para o hospital mental. E ele está fazendo isso, você vai fazer isso, é o social media. antes e não é mais Ou então obviamente mais você lê Você ouve eu , eu não? Eu não acho Owner Você nãoicka Mas gente não ganha vai me não crescer jovem rapaziada progresso haja stata tenderia escutinha o attitude eu paths guardasse empolgure tule eu tô aqui eu posso ajudar tuas sem rápido tua casal? facebook pois você não conseguiu e aí Eu acho que hein l casing é de novo joem este novostickia eu vou pardon euди levantou abonatou baca que vou pular mimi ida card chefe id card queive chиту se 100 vezes a equivalência com calidades se satisf ouvi a colina se montar olá Wihso colocado já chega basta até o Congresso pra Sunteор eu eradico todos os estudantes se exige os estudos 消ín é já ele diz ele ele ura adressi mi as a man tiedoe m member atlava no uza intuunk admi un bale en ma ni di adewa tina antsu obèma ne lá o mu now once mi mbo ni di eno ne atlava se ya wab熊 na ya wab熊 podcast niет mi fuwa ha utmi ma au zve vagy akordaho unabob永 fulo di nun tapu 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 e viva e de a colama como o bem a sufra o sufra o se o e nipa o adri nipa efe efe nisambodan fua kampuanka o indi samba se asem o asasem na meka atira o no o u su ni modifiye o u su ni modifiye o anye biya o u su inkolama o gu o su o se o mu gu o su no o u din e do mu ino o mu su o u din e do mu ino o mu su se u u su matisititi a lege se u u su waton o babako di e amobi ena wajisikawo u u babeko o di di e kwa siya u di u dany ahany a u soli a u peti wo efe nisambodan fie no enye u su jema na abayina u u bu no eh enye jema na abayina u u bu no eh abodan fua wife u kunu no ababete na sosie media no so abekansa abodan fusem no u cheki mita ne bo na kuma honno mi mitrin kwa siya semo mi katre mo mitrin kwa siya semo sosie media no so u fusemi inba sosie di ni media no so amaye very tight wate u u si obi in e jema u ye jema u amita bo wa kuma hon yena ye ye jema na ndiyashew ubo u katilo obi sienti no ube fusi ni panako ye jema he masa unsu be ye jema ewa dotland nyansakrono na u di ti jeme ni na ehye peno wako paye obiti ehye peno wako fasi kandidi di ukro fochi nyansakrono na umpe sodun sabbe ye jema no ah u di bodama atu humba ye fusi bodame ni tiye na u di ti miyusi yono u yon obi mame si sambe ye video nubi ye repite frey si fusi den ripite mi pesa siya u yon obi mame na u ti mi bon mani di yino sambe si ye video na u ye ye no e wun sempane bo mi di anka ube si bobole bobo ube si bobole eh bobo yon tiye no min tiye no ka kra min tiye ni jiminsa ka kra min tiye ni jiminsa ka kra no ka spurta anna ube sifu vipine ni gusufu ne ube bubole ube zari po mamein ube ube kuwa ube mamein jiminsa ka kra ube Ele disse que a gente se revoltou a ele, sabe? Ele disse que não disse nada. Ele disse que não disse nada. Ele disse que não tinha nada. Ele disse que não há dinheiro. Ele disse que não saía, vou passar para ele. Sim. Masa, e você está... estava lá para você a ele. Eu sou divisa do isso. Ele disse que tinha que dizer. O que você quer dizer? Incrua 4 pitches É o anuangasá mi fôno so É Bota 4 É o anuangasá o fôno so Kwa onimi messages Incrua 4 pitches Omo address Insemini nye maná Ode brem Nená osemi fanyede Mi fe ishe mi true Mi fe ishe mi true Eh fanyese Mi fanyese Mi fe ishe mi true É Wako tamu mkwofo Hú information Abreme Enye mi sistebi Amedrono Ah anuangasá Dómi honim Se awe yab Bota 4 Aho de ti miyúshin ho Ah sana honu Ukono menta Anu sorria Nená yáu se Fá mkwofo Hú information Kwa mi mame Mkwofo Enye mi siste Amedronome Ekka chile Ame se Sa a brand Tiye na Ami ní Nidri Mkwono AUI Oye Anebono Son Mkwofo 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 Yadi Mkwofo Electricity Hlu Ah Obiye Nimesa Yadi Mkwofo 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 Nená Anu N Success i Mkwofo Eu faço isso no momento e eu vou a fazer uma e edição. Por que eu ganho melhorar aqui? Nós nos demoramos para nós. Nós não vamos fazer essa informação aqui? Nós temos que fazer essa informação menos. Nós não vamos fazer isso. em algum lugar e não tinha informação não tinha que e não tinha que courre não tinha que Morse fique e se oomatrão edemos ser que vai não é Com licença dela. Nesse lit né dia kão. Minha osu debe dia a grono. Se si engru bebe dia, pôdã vasa a sebo do kuiyo. Enya, ya konu level 2 dia, enyombe seka banit slits. Na ye drú, ya frede se level 4, e hona obe seha aeheu. Se oho, ojure no, nimpobua, ene nintade, na obe se sase. Metsila o se, o se wabodam, abodam, nebitei. Dema, honi bebe dia, mi mi fri wongu. Eh, mi mi, mi yako lo me ita chenyo. Eh, mi yako lo me ita, etenyo. Hi fana watise inti no, obe bi obi, ako reporti obi. Na u uko koti. Na u mkwana u uko koti. Anye bi a koti na uko ye, nipakwana usi oko reporti o no. Nipadonu dia, wankwana uko koti obi. U mkwana wako jina a koti. Yemisa, wun mkwana u, wankasa na uko reporti o hon. E na koti afreo, wun jere man koti afreo. O koti e na uka chenyo se inti no, ase mno, e ye fuliskit. E nya bodam fwa. E nya uka saan bodam se mwaya, kaminti ibida. Hmm? O nya bodam fwa. Nya u ajwi ini fiye ya. Mi ini msa saan kwasi ya, se mwwe, wu upe wenu mune eti ebi wwa. Se obi a kwa reporti, obi di wako koti. Nipa nwa ade uko koti no. Anye bi a wun kwa na uko jina a koti. Uko ye anu suna, lóye avuse, jere jine katile avuse, kesi weye foolish case. Uko ye anu. E na lóye avuse, kesi weye foolish case. Inti kofiye koda. Na kesi wako koti. Ama lóye, eni jeje fwa akacha wuse, kesi ni ye foolish case no. Adi nisino abetu nasi ye un video. Ebe kan wase. Seye mi panka, metuma adju imu mpo, ape champagne bi anu mako pebe biada. Na wun sewa abu podamini inti no. Uti wuti drot. Nanswe bi a drot na wokanye, nanko wuti imu yiye. Inti wabbe tina, sosial media so. Ebe ye to obwe to obwe. Na sosial media no suna wabbe tina, na wye to obwe to obwe no. E honne ye efendi se new cuts. Ammo avude abbe tina, sinna wokachuromo no. Kokachuromo se inti no, mini druwa. Ammo bejina witi. Uviwesi, wanviwesi ose, tuviwesi na, wabbe tina si na. Uw adresi omo asma inferno ganiers. Mumbara mubbe tia di. Eh, eh, madame chairman, madame president, eh, I'm not ready for this stupid, stupid talk this early morning, os early evening. Wati asana abbe katina o no. Mesi wujo obbe rima. Eh ki tashua. Eh san ki taya che. Eh san ki taya feni se yu tru mwa. Bomidi, nefaka saha wu kwa siyasem na. Ukwati na wusosial media no suna woka yeno. I'm daring you. Sa wusu yobbe yema. Wumyushin, honobili yinti mewo. Bomidi, nefaka saha wu kwa siyasem na yeno a woka yeno. I'm waiting for you. I give you 24 hours. Sa wusi mim, yafaka nusay me inti duch. Mandia tu mimi inti duch. Eh fi se abbe katina o no. Enyo opportunity. Abbe katina jemini. Over 30 years. Onti mim wabra papa. Eh ma wudi nyansakro. Nun se mabodam wo o mabodam. Eh na abay. Eh na eh o mle ki abay. Uti wuti duch. Anka mi espere. Se abbe di se abbe katina o no. Ti se abbe katina o no. Ti se abbe katina o no. Anka mi espere. Ti se abbe katina o no. Common Assemble man. Sa na e sanka. Ya iifak o wafen. E nse mung shi ronha o chini. Common Assemble man. O bia wusi uti duch hadrini duch. Fu wo. Uti German chedrini duch. Fu wo. Bi ni wo i prii German o. Mi naka sa me ti German. Mi nkojina beibi anka sa me ti German. Mas a 2x4 A monadeira tem um около. A monadeira tem um na abodam kolomenta Papa Peni Moussa ou suye nyansa ou ni anase ou mamen pua ou ou ati mou ou kwa mpo wapu e vise wai ye ou di abodam eni tiye ou fanyashe ou mamen sarifua ou nan myonshin ou timi insha ou mamen de bia di atu wani abodam di atu wani kolomenta I wonder how a bia di atu wani nese nukrampu no timi showwe ni mou ni wodi mkomo e vise wakase bia e fwewe ni mou bano nansi ni mou e buong a dream bia yin wakase bia and now because of say ojirino non so da efendi se edro si wangu jama ojirino odia fa uji mi ebram ube nu mou wososho yani ni media nansi mese den fa uji mi e ni wabodam sem ebe kaka fube e hon na ube tsi ube tsi e mgoma bit wawasun se edo na ojirino yifumi na anye bia nansi ni mtokwe ye akosu yi na ukra wane efendi ojirino yifu wantokwa uji mo tileme tina na uzi upe skama wamu wadamfo no ay efendi debendebe mimi no upe skama wano ye skama kese ebisoro nao skamu u tina eji tina uzi ka 8000 euros sobe wareno by force e di a yen klata ama no ena wen timi anye klata ama no uzi upe skama ke siya ti na efendi se mimi na uzi oye wadamfo no a wadji ni ntokwa eni kweku podamfo no ti yuke na wadji omo ntokwa by force upe sa uku ntokwa e mfa owe upe skama upe skama upe sa ufomu skames upe skama ke siya pah kweku pe pra podam suwa ko minini ntokwa uke no lakso nao nonsu meni se ezi wakubay report ni o ni obi wakub in se minini pakubo den wakub in se ewa jemeni ha ebisoro di amas shanate ono ntokwa sosial media so ebe ye live video si okita mimi naked pictures a oti tse oti tse sosial nini me ya mong sap because mimi bodam ninti no mong yadiyan nase mokan semya mong jimmo enye kweku bodam suya eno kotina sosial media so e chantro gul mimi nipa sosial nino on inkolan kolada mimi klu yepid saw uka sara bro fo fomu teki sani manu so izi o no no yashishen nase yedina to hodida yabon wanted yad to hodida ninti yobad jemeni hano nai ye tata hano so abe sile ni location inkeke wengt me antre location wako drul yef ene sen yuk yue eno jane nume son yob yef ene sen kots kots issue kots issue o no timi tina sosial her kots 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 i më evidens video fok sce shot kots di wame uew Fok nvy kots naboo kots mese hano kots yom qots kots u een sad ade dame je hano 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 mese hano 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 inke dina hko se hano hano kots veja o site de distância com os 27 top 10 no arde no O meu amigo não é... Y Asseminou, nebo mi dize Colin Square, fraka que eu me dize. Useless man, Useless bin. Aje, wana, wuboni Di, se oni bafojbo la ou, Ou je loso nou. Yapeni se, ou spam Enkan shuo, ya se wukon Jeli, wana wukanyon ou, se wukon Jeli, ouba yana no obie yi, Se oujre ama ou. Ouwajeli nou, ou yade, Embe dujre. Hein? o 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 a pessoa que você está disponível. Para conhecer as informações que você não usou de분. À 6H o樣, você sabe que você está albuminando e não disse assim, outra vez? бл a gente quer que as pessoas não se fomem que eles se ajudassem, só eles tiverem que não se importassem quem era um drone. Nós não vamos fazer um drone, mas vi합니다 eles têm um drone. Assim, a gente até que os EUKs tem um teste e também assim. E em que eles falam, eu não sei, eu não sei, se eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu estou a viagem, eu não sei se eu estou a viagem, eu não sei se eleffa que se você já tomou que foi esse mesmo. A siya. 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 moa. Ele é o goó a dream. O gaan ser jem mei. Ano, oi, oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Misedогa, oi. Oi, oi. Oi oi. Oi oi. o bê trein e cam resí o so e can ya no, e no na oudi vako jina a cort mwane tu uu sa afo no sa a o video na o bê ye e na se uu treten e jewa uu treten tina, na mi mi dia wait mi ambo mi dia am treten mi fua kwa si ni bema a wadju inifie bwotan fua yen tia no yen tia li jimin sem no e waku yi kis se beya kis yi no, e be eti zay wakame en a me suma kano en yi no, na eti zay a a a a koye oh please darlin sest yese e ma fang ee iman yolo malay life malay life malay life mt ee mp ee malay se eu quero que você fale. Bom, eu vou falar. Sim! 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 Ah! Estamos falando sobre coisas properas. Essa malha... Não tem problema. Eu não sou o que você está falando. Eu não sou o que você está falando. Eu sou o que você está falando. Eu não sou o que você está falando. Eu não sou o que você está falando. Cinco anos! Você está falando assim. Não é nada o que você está falando. Para senti-me o qual você está falando. Vamos. Você está falando também. Vocês são vergonha? Estão como vocês estão vindo. Eles são alegra mesmo não! Nós vamos! Nós não vidamos em copas. Nós temos que 치zem. Mas não vamosesser o culé quando fala outro. o salário o 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